Marisola News Foi decretado um dia obrigatório em 30 cidades dos Estados Unidos Bruno Candeir Marques deixa 3 filhos 2 meninos com 5 e 6 anos de idade E uma menina com apenas 2 Foi mortalmente atingido por 4 filhos One at twenty one savage Mas a gente aguenta mesmo quando 21 questions A mão a movimenta Governo aperta o cerco Tipo ninguém se orienta A maioria entra em depressão Calma, senta, tenta Para nós que somos o povo é mais difícil Por isso eu louvo E acredito a cada 24 horas me renovo Tego Independente, todos os dias na via Magia? Nem Jesus fazia, era feio e ninguém via Desde creme, pretende Desenrascar ou morrer Porque se for a esperar do Estado é tempo que vais perder E vale mais que dinheiro Não precisas ser o primeiro Só precisas ser verdadeiro Para ti não para o mundo inteiro O mundo não é sincero O mundo é em terceiro Faz dinheiro meu irmão Se o teu próprio financeiro Não prendas a nada que não seja teu de janeiro a janeiro Faz dinheiro meu irmão Se eu teu próprio financeiro Nesse novo normal Nesse novo normal Onde estão todos trancados a pensar se é o final Nesse novo normal Nesse novo normal Onde as máscaras vendem mais que o pão não é normal Nesse novo normal Nesse novo normal Onde andamos mascarados todo ano é carnaval Nesse novo normal Nesse novo normal Onde o inimigo é invisível e a droga é vacinal Tudo parece terminal Minha erva é medicinal Ruas vazias sem sinal Somos com mente criminal Tanta família que perdeu Negócio que até rendeu Querem acabar com o privado Maior desenrasca sou eu É assim que eu quero que te sintas Recua depois triplica Meu soro é sério é guita Vamos todos por seu Sejam bem vindos ao apocalipse O inferno é na terra É aqui que fecha guerra Racismo que não encerra Então deixa que eu te vacino Que não nos mata nos deixa firme Estamos todos no mesmo crime Mas não todos no mesmo time Um gang Desde 97 Africano Desde 82 Afro euro Desde 2020 No papel passemos ao seguinte Ser imigrante é duro Eu não desisti quando tá escuro Ser visto como inseguro A cada etapa um novo muro Mas a gente pula Minha gente não regula Pega na arma Manipula É pelo teu irmão caçula A palavra salva É pela tua cota Luta É por ti E pela tua filha Sem desculpa A vida é uma Nem preciso dizer A vida é aquilo que tu quiseres Ela devolve o que tu fizeres Uns semeiam amor Outros semeiam ódio Tua vida é o teu pódio Qual é o próximo episódio? Ventos sopram Mas a caravana passa É um novo ar que a gente caça Saúde e mais dessa massa Nesse novo normal Nesse novo normal Onde estão todos trancados A pensar se é o final Nesse novo normal Nesse novo normal Onde as máscaras vendem Mas com o pão não é normal Nesse novo normal Nesse novo normal Onde andamos mascarados Todo ano é carnaval Nesse novo normal Nesse novo normal Onde o inimigo é invisível E a droga é vacinal Nesse novo normal Como você sabia que isso ia acontecer Nesse novo normal E também, relacionado com pandemias, é algo que as pessoas não gostam de falar muito, é bioterrorismo. 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 E aí